A arquiduquês austríaca Leopoldina foi criada na corte dos Habsburgo Lorena, conhecida em toda a Europa por ser uma das cortes mais rígidas, onde os meninos e as meninas recebiam praticamente a mesma educação, seja nas matérias de humanas ou exatas. Desde criança, a pequena arquiduquesa foi submetida a um intenso programa de estudos ao lado de seus irmãos e irmãs, onde estudavam diversas matérias como história, geografia, matemática, música, desenho e literatura. Aos 16 anos, a jovem arquiduquesa Leopoldina já sabia escrever e falar fluentemente alemão, francês, italiano, inglês e latim. As tratativas de casamento entre a arquiduquesa Leopoldina e o príncipe Dom Pedro iniciaram em 1816. Desde então, a jovem Leopoldina passou a estudar o idioma português. Em uma carta, a austríaca escreveu a sua irmã Maria Luísa. Hoje terei minha primeira aula de português, que é muito difícil, principalmente por causa da pronúncia pela garganta e cessear. Um tempo depois, Leopoldina registrou. Minha cabeça está melhorando, pois o idioma vai entrando bem. Já comecei a ler, mas é difícil de entender porque é meio árabe, italiano e francês. Apesar disso, é uma língua com boa sonoridade. No dia 15 de novembro de 1816, o marquês de Maria Alva e o comendador Navarro de Andrade, que haviam arranjado o casamento entre a casa de Bragança e Rabisburgo Lorena, foram parabenizar a arquiduquesa austríaca pelo seu dia onomástico. Sobre a cena que os portugueses encontraram, existe um relato de Maria Alva. Encontrei Leopoldina rodeada de mapas do Brasil e de livros que contém a história do reino ou memórias a ele relativas. No dia 19 de novembro de 1816, Leopoldina escreveu a sua irmã Maria Luísa. Por um tempo não pude estudar português, mas agora já estou nos verbos e para provar que faço progressos nessa língua, termino minha carta assim. Eu abrazo ti, minha boma, mil e vezes, e o resto sempre com a íntima amizade e amo. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Clique no sininho para ativar as notificações. A partir de dezembro de 1816, o pai de Leopoldina autorizou que a filha fizesse aula todas as segundas-feiras, na parte da manhã, com dois diplomatas portugueses. Sobre a facilidade de Leopoldina em aprender um novo idioma, o marquês de Maria Alva escreveu. Por várias vezes sido admitidos a presença daquela princesa, que sempre nos recebe e nos trata com a maior benevolência, e a última vez que tivemos esta honra, dignou-se sua alteza imperial de ler diante de nós em um livro português, vertendo depois em francês com a maior facilidade e exatidão o que havia lido. No dia 24 de dezembro de 1816, Dona Leopoldina escreveu a sua irmã Maria Luísa. Amada Boa Luísa, agradeço-te muitíssimo pelos lindos exemplares de Ehrman e a história do Brasil de Bunchot. Ambos me deixaram muito feliz. Estarias muito satisfeita comigo agora, minha boa irmã, porque aproveito cada momento para minha formação. Estou lendo muito e já escrevo alguma coisa em português, mas quero te dizer logo que no exercício do entendimento ainda me falta muito, muito. Segundo o escritor Paulo Rezuti, Leopoldina passou a estudar música com afinco, porque soube que no Brasil a música era muito apreciada. Também a baronesa Rouenegui leu para Leopoldina o livro Crocs do Brasil, de Joaquim José Antônio Lobo da Silveira. Durante a leitura, a baronesa exclamava, Esplêndido! Magnífico! A cada dia que passava, Leopoldina se interessava mais por Portugal e principalmente pelo Brasil. A dama de companhia de Dona Leopoldina, chamada Maria Ana von Kumburg, deixou escrito que O entusiasmo da minha arquiduquesa diante de tudo que é português, continua crescendo. Estou bem contente por ela. Em 12 de abril de 1817, Dona Leopoldina escreveu Após o casamento ocorrido em 13 de maio de 1817, Leopoldina deixava de ser uma arquiduquesa austríaca e tornava-se uma princesa portuguesa, Membro da Casa de Bragança. Logo, a princesa portuguesa e futura imperatriz do Brasil, Veio morar definitivamente no país tropical. Após quase dois meses morando no Brasil e convivendo com a família de seu marido, Dona Leopoldina escreveu ao comendador Navarro de Andrade, Graças às aulas que o senhor teve a amizade de me dar na língua portuguesa, Fiquei em condições de falar as coisas mais necessárias quando cheguei aqui. Presentemente, falo apenas em português, que é agora o meu idioma favorito. No dia 12 de outubro de 1821, foi celebrado o aniversário de 23 anos do príncipe regente Dom Pedro. Segundo um relato da viajante inglesa Maria Graham, Havia pouco formalismo e nenhuma rigidez. Sua majestade, a imperatriz, conversou livremente com todo mundo, Somente dizendo a todos que falassem português, o que naturalmente fizemos. Ela conversou um bom pedaço comigo, sobre autores ingleses especialmente acerca das novelas escocesas, E ajudou-me muito amavelmente em meu português, que eu, apesar de entender, Tenho poucas oportunidades de praticar com pessoas cultas. Segundo o escritor Paulo Rizzucci, Leopoldina adotou a língua portuguesa em sua vida diária, De tal modo que progrediu significativamente em seu domínio, Chegando mesmo, como ela confessou ao Marquês de Marialva, A esquecer um pouco o francês e o alemão, seu idioma de origem. Em uma carta enviada ao imperador Francisco I, A imperatriz Dona Maria Leopoldina dizia sentir-se brasileira do fundo do coração. Valorize a história e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Amém.